Olá, violinistas, futuros violinistas, estudantes de violino, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui, então, mais uma aula. Hoje vamos aprender, finalmente, a música completa. Ai, Bianca, por que você não ensinou tudo numa aula? Gente, passo a passo é o segredo. Vocês têm que ir fazendo as coisas aos poucos, dominando elas, assim vocês vão ter resultado. Meu objetivo aqui com vocês é que vocês tenham realmente resultado com essas aulas. E outra, se você está assistindo essa aula pela primeira vez, a gente tem mais outras quatro aulas antes dessa disponível aqui no canal. Então, se você é novo, assista primeiras aulas e tente executar pelo menos uma aula por semana. Não assista tudo de uma vez e já vai fazendo tudo num dia só. Pratique todas as aulas, tem exercícios técnicos, exercícios para vocês treinarem dedos, posicionamento. Vamos aqui para frente, lembrando, deixem o like aqui se vocês gostaram dessa nossa trajetória para aprender a nossa primeira música no violino. E outras, se esse vídeo alcançar 200 likes, sim, eu dobrei a meta, gente, para eu ensinar vocês as próximas variações. Bem passo a passo, vocês viram que eu sempre coloco técnica, eu sempre coloco as coisas certinho. Que é exatamente o jeito que eu gosto de ensinar para os meus alunos que eu tenho resultado legal. É isso, vamos então à aula. Nas aulas passadas, a gente viu principalmente a mudança da troca da corda Mi para o terceiro dedo na corda Lá. E por que isso é tão importante? Principalmente por causa de posicionamento. A postura de vocês, ela é fundamental desde o zero, desde a base. E hoje a gente vai aprender então a música completa. É uma música mais longa, mas ela é fundamental para vocês, para que vocês consigam ter concentração. Então o objetivo principal dela é ter concentração, desenvolver um detaché perfeito, ou seja, um movimento independente do antebraço, ao relaxamento. E hoje eu vou ensinar para vocês essa execução desse ritmo no estacato e a música completa. Então a gente aprendeu o pão e eu vou tocar agora o pão com vocês. E vocês vão tocar comigo ouvindo e tentando. Coloca no fonezinho ou coloca bem alto no som para vocês executarem comigo agora. Chocolate quente. Esse é o pão. A gente viu então que temos duas melodias na música. O pão e a manteiga. Agora a gente vai aprender a melodia da manteiga. A manteiga, gente, ela é muito simples. Ela é somente quatro notas. Corda Mi solta, três dedos na Lá, dois dedos na Lá e um dedo na Lá. Ou seja, Mi solta, Ré, Dó, Sustenido e Si. Vamos fazer só manteiga agora para praticar. Mi solta. Três dedos na Lá. Dois dedos na Lá. Dois dedos na Lá, Dó, Sustenido. Um dedo na Lá. Então manteiga direto. A execução completa da música será a melodia do pão, a melodia da manteiga, novamente manteiga e pão para acabar. Agora vamos a algumas observações que você não pode deixar passar a partir de agora. Você já consegue ter consciência do seu corpo, você já consegue ver sua mão, já consegue ver sua mão esquerda, posicionar seus dedos. Então a gente consegue ser mais detalhista em algumas coisas. Por exemplo, é importante, gente, vocês, na execução do detachê, fazer o movimento somente do antebraço. Não deixem passar isso aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer, é isso aqui, ó. Outra coisa, não deixe o arco escorregar para cá na execução. Não deixe acontecer nada. Eu exagerei, mas não deixem ele escorregar. Ele tem que passar do começo ao fim no mesmo local. Ah, Bianca, mas tô tentando e não consigo. Porque você tá apertando mais a mão para tentar fazer ela passar um lugar só, não deixar ir. E é o contrário, relaxa a mão e solta. Quanto mais você estiver relaxado para fazer o movimento, é uma coisa solta, sabe? Mão tem que estar solta, o braço tem que estar solto. Então quanto mais relaxado, mais o seu arco vai ser reto. Então é isso aqui, ó. Chocolate quente. Vamos brincar do violino invisível? Então peguem o arco de vocês, fingem que tá tocando e, ó. Chocolate quente. Vejam se tá relaxado. Gente, não tem violino, não tem som. Então a única coisa que vocês vão precisar realmente focar é isso aqui, ó. Não deixa o antebraço fazer isso aqui, né? Vocês têm que sentir que o arco de vocês tá percorrendo reto. O mais reto possível, tá vendo, ó. Chocolate quente. Chocolate quente. Com o braço bem relaxado, tá, ó. Deixem bem relaxado para não acontecer de ter problemas. Essa variação, ela deve ser executada de tachê e estacato nas notas mais longas. Ou seja, no quente. Sabia que uma vez você me falou estacato antes. Eu acredito que o ensino do violino, ele é sempre aspiral. Eu acredito no aspiral. Como assim é um aspiral? Eu ensino uma coisa e à medida que você vai dominando, eu vou adicionando novas habilidades, novas coisas para vocês prestarem atenção e assim evoluir. Porque se eu falar tudo para vocês, assim, na primeira aula, vocês vão desligar o vídeo, os alunos presenciais vão acabar desistindo da aula. O meu objetivo é que vocês persistam, que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês. Então, para isso, eu vou passo a passo. A gente tem uma aula de estacato. Então eu não vou falar do estacato específico aqui, como executar. Mas o mais importante dele é a execução do crash no início do som. Isso tem no vídeo do estacato. E também a ressonância dessa nota. E como que se faz essa ressonância? O relaxamento do braço. É isso aqui. Se eu fosse fazer sem arco, ele começa com velocidade diminuir. Ele começa... É um impulso. Eu dou um empurrão. Então no empurrão, depois ele vai perdendo um pouco a velocidade. E esse movimento, eu não movimento no estacato. Ele é natural, ele é leve. É isso que acontece. Então é mais ou menos assim. Olha... Chocolate quente. Fiz os dois estacatos. Bianca, como que é sem estacato? É assim. Eu vou fazer tudo de taxé. Chocolate quente. Conseguiram perceber a diferença? Agora com o estacato. Todas essas observações é engraçado que numa aula, né? A gente fala em, sei lá, em 5, 10 minutos, a gente fala um monte de informação. Mas isso vai semanas pra se trabalhar e executar bem. Por quê? Gente, relaxamento é o segredo. Tá nessa variação. Qualquer música no violino, esse é o segredo. É o relaxamento. Então já de agora, do zero. Aproveita que vocês estão começando agora. Olha só a sorte. Vocês já podem começar do jeito certo. Busquem relaxar. Se filme. Se grave. Analisem. Veja. Olha. Sinta. Pede pra o parente olhar o braço pra ver se o braço tá solto. Porque tem que tá relaxado, gente. Se tiver preso, o braço vai fazer isso aqui, ó. E o som não vai ficar legal. Lembrando aí da nossa meta de 200 likes. Então você que tá em casa, dobre sua atenção. Porque você está sem professor aí. Se filme. Se grave. Busque suporte de alguém. Se você conseguir. Fundamental. Beleza, gente? E pra fechar a aula, eu vou tocar a música completa pra vocês. Pão, manteiga, manteiga, pão. Então vocês vão tocar agora comigo. Peguem o violino e vamos fazer completa com o estacado. Chocolate quente. Pão, manteiga, pão. Pão, manteiga, pão. Pão, manteiga, pão. É isso, espero que a aula tenha ajudado vocês. Tu fala bem assim as vezes, ó. Eu sei. Ai, chato. Ai, eu vou espirrar. O próximo amigo, o vídeo. Eu fico parando pra falar. Vocês vão ficar assistindo o vídeo. Assistindo. Toda a música completa. Caraca, que tá difícil falar, cara. Ai, eu tô falando cara igual você toda hora. Tchau.